Se este homem é um falso profeta Por que então Deus o usa para tantos milagres? Diga assim É do altar Que sai meu milagre Que toda palavra Te espere E sai do altar Gera milagre E meu milagre Está saindo do altar Levanta tua mão Porque se não for o altar que vai resolver Nada resolve E Deus está dizendo que o altar Resolve para você hoje Porque você tem perguntado Deus o que está acontecendo Porque tem cinco meses que está tudo dando errado Tem cinco meses que está tudo fechado Tem cinco meses que está tudo parado E para piorar Até dentro de casa As coisas começaram até mesmo a faltar Deus está dizendo Deus está dizendo Não fica preocupado não Porque eu sou Deus do deserto Porque nesse deserto que tu está passando Eu trago a minha nuvem de glória Eu estou dizendo Enquanto você está aqui nesse altar Deus está indo até a tua casa Deus está indo até a tua vida financeira Deus está dando pasta Porque no dia de hoje Tu diz para Deus Deus Eu quero a mudança hoje Acaba hoje Acaba hoje O medo que você está batendo Acaba hoje Porque quando o altar resolve É porque o altar vai exaltar E Deus está dizendo Fala para ele Que esses cinco meses que está vivendo Diante dessas guerras Que chegou o momento De ele querer Pular de uma ponte Tirar sua própria vida Porque você estava pronto Para escrever uma carta Verdade Manda para ele aí Manda para ele aí Mas houve uma oração Que foi feita E a oração Vem desse altar E Deus está dizendo assim Fala para ele A oração quebrou o laço Porque tudo Que estava comperando É para aqui O diabo Vê se você tem uma sepultura Mas o Deus Que é o Deus de vida abundante Está falando comigo aqui Estou ouvindo Jesus Tu começou comigo Nunca, 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 nunca 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 Teve um jogador Que ele foi Fez muito sucesso Na Copa de 94 Copa de 98 Alguém está lembrado O nome dele? Alguém está lembrado? Hã? Hã? Não? Levanta tua mão Porque eu estou vendo a letra E Eu estou vendo a letra O Eu estou vendo a letra E Eu estou vendo a letra A Eu estou vendo a letra R Eu estou vendo a letra I E meu Deus está dizendo Diz para o Romário Que hoje eu mudo a vida dele Diz para o Romário Que hoje eu tiro a letra de baixo E coloco ele lá para cima Qual o seu nome? Romário Se tem, manda para Jesus Aplode esse Deus Levanta a mão da glória Para eles Se é para Jesus Manda mais forte Aperte o pé e a glória Levanta sua mão Levanta sua mão Levanta sua mão